Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Baste de suspiro deitando Na minha cama prontamente conversando Ela tira minha roupa Essa menina mete muito gostoso Tô ruso, dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha safada e simpática Deixa o Kevin com gosto de quero mais Vai, bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo A mãe quis prender demais sua filha E virou controle sem pilha Pra que foi maltratar a menina? E hoje de maior o Kevin cria Vai, bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo Ela é do tipo que gosta muito de conversar Nós não ficar de papo Mas não ficar de papo Não fica de papo Vai ser de espino deitando Na minha cama, prontamente conversando Ela tira a minha roupa Essa menina, mate muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha, safada e simpática Deixou o Kevin com gosto de quero mais Vai, bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo A mãe quis prender demais sua filha E virou controle sem pilha Pra que foi maltratar a menina E hoje de maior o que é ver creia Vai, bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo